Começamos essa edição trazendo a triste informação sobre um luto, gente, na emissora de Silvio Santos, o SBT é um personagem muito conhecido aí da criançada, tá? Antes eu sempre lembro, o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Não conhece o nosso programa? É fácil se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me seguir no Instagram, arroba jornalistafernandoborges. Se inscrevendo aqui no canal, você sempre recebe as nossas novidades. Vamos então, gente, às informações, né? O seu José, gente, que fazia o programa Bom Dia e Companhia, infelizmente a perda dele foi confirmada. Ele participava do Bom Dia e Companhia com o papagaio Chico, sorteando mensagens, bilhetes no matinal. A informação foi confirmada por um familiar dele, a Bianca, que seria a neta dele, de acordo com as informações. E ela escreve, que o Senhor possa te receber de braços abertos. Meu avô, sua missão aqui na Terra chegou ao fim. Infelizmente, eu te amo. É o que escreve aqui a Bianca, a neta do seu José. Ainda não há, gente, a causa oficial da perda desse grande artista. A gente, como sempre, a gente faz, né? Vamos terminar com imagens do seu José, essa figura icônica das manhãs do SBT. Te encontro na próxima conexão.